Salve, salve, rapaziadinha! E aí, galera! Beleza com vocês? Quem é você, Rafael? Qual o seu nome? Rafael. Esse é o Rafael. Pessoal, essa aqui, rapaziada, era a MOBI do Gerson, certo? Essa é uma MOBI de quanto, russo? Um barãozinho. Tá, só liga... Pera, calma, deixa eu só mostrar uma coisa antes. Deixa eu só mostrar outra coisa antes. Outra coisa. Escapamento é acessório, então não precisa estar no motor, pode ir na garupa mesmo. É, não tem problema. E as caranagem também, vai na garupa. É, liga ela aí rapidão, só pra nós ver o escapamento ronco dela. Pega de primeira, como vocês podem ver. Pessoal tampou o ouvido e o nariz pra não sentir... Ó, o pessoal tampou o ouvido e o nariz pra não conseguir ver ela. É. Então é isso, rapaziada. Essa é uma MOBI que a gente paga quanto? Um barãozinho. Essas são as MOBI que vocês veem aí de mil reais. É mais ou menos dessa pegada. Só tranqueira aí. Tem um revólver aqui, que é pro cara se matar mesmo. Um revorte, né? Então o cara se matar mesmo. Ó, falar pra vocês. Não, não, pera aí. Aí o pessoal olha pra nós, manda mensagem, fala... Mas as MOBI LED de vocês são muito caras. E são as MOBI de mil reais. Essa aqui é barata. Ó, olha essa. E olha essa. Pera. Pronto, tirei o paralama, tá? Então olha pra essa. E olha pra essa. De novo, mais uma vez. Tá vendo essa aqui? E olha essa. De novo. Vocês entenderam a diferença? Entendeu? Tem uma diferença. De quando ela chega, pra quando ela tá pronta pra ir. Entendeu? Então assim, galerinha. O Russo tem algo a dizer aqui a respeito. Ó, uma coisa pra vocês. Ó, uma coisa que vai ser útil pra vocês nesse vídeo é o seguinte. É só tirar um print dela e pôr no quarto, mano. Inseticida. É isso aí. Vai ter mais mosquito. Eles vão olhar pra ela e vai morrer. Vão falar assim. Deixa eu quebrar minha asa aqui. Já era. Então, galera. Ele disse tudo. Mas não falou nada. Significado disso é o quê? Não sei. Também não. Sei que até agora eu não consegui nem entender o que ele falou. Nenhuma das letras das prazas. Mas assim, rapaziada. Essa é a diferença de uma MOVI de mil reais pra uma de cinco mil, tá? Quatro mil, três mil. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. E um detalhezinho, tá? Eu vou acabar montando ela pra mim. Porque eu passei a Chernobyl e eu ia embora. E eu tava querendo uma outra MOBizinha. Eu vou montar essa carninha pra mim. Cara, é muito ônibus. É muito tamanho aqui. Eu vou montar essa carninha pra mim. Mas é isso aí. Mostra, mano. Que legal que tá mostrando o tipão rebaixado, ó. É. Esse é o meu tipão, galera. É isso aí. Então, rapaziada. Vocês viram a diferença aí. Essa aqui provavelmente vai ser a nova MOBI do russo. Né não? Isso basicamente já é. Já pode considerar. E é isso aí, mano. E o Rafael veio fazer o que aqui hoje? Viu? É. Arrumar meu motor. E esse nariz de graxa aí, mano? As partes. Ah. Mecânice suja. Mano, esse aqui é o cara mais esperto que a gente conhece. Já manda meu... Cabeça. Mostra lá o seu motor, cara. O que nós vimos fazer nesse motor hoje? Trocar peças. Qual peças? Uma peça que não tava boa. Vai, roda. Força. Será que tem compressão? Pau, pau! Então, rapaziada. É isso aí. Mostrar pra vocês, ó. Tá uma bagunça aqui no chão aqui que eu tô fazendo um motorzinho da bikelete do Vini. Cara, chegou aqui uns retentor das anelas, mas não é o retentor correto, mano. Olha que droga, velho. Mandaram o retentor errado. É foda. Tá difícil, galera, arrumar as peças dela, mano. Tá difícil, mas ela tá aqui, ó. Então é isso aí, galerinha. Mais um dia aí, os trabalhos. Ó, olha que legal. Essa daqui já tem uma semana que tá aqui e eu não consigo achar o retentor. Pra bikelete eu precisei dos retentor, que tem uma diferença, ó. Do retentor de bikelete, de MOBI, pro retentor das anelas. É bem diferente, tá vendo? Então vamos lá. Comprar os rolamentos, comprar os retentores, o kit de juntas, o kit cilindro novo, ó. Menos de mil reais foi investido aqui e tem tudo novo, velho. Zero, zero. O kart também tá zero, ó. Com a paletinha. Pelo. Essa é a MOBI do Vini, mano. Logo menos ele aparece no canal aí. Vocês vão lá levar a MOBI? Vamos. Vamos mostrar isso, ao vivo. Mano, olha como tá essa desgraça, velho. Tá travando. Engraçado que o motor dá um coche pro lado, vai. Acelera, caralho, vai. Vai, sai daí, mano. Vem pra cá, ó. Ô, meu Deus, o carro não consegue passar com esses meninos no meio. Você não vira pra cá e já sai andando. Olha só, meu Deus do céu. Vocês ainda querem essas bostas baratas ainda, mano. Olha isso, mano. Aí gostaram do meu carro aí, caralho. Aí, ó, que bosta. É foda, mano. Vai, mano. Essa merda aí vai estragando. Aí, porra, aí, ó. Olha que bosta. Olha que merda, mano. Olha que merda vocês querem pra vida de vocês, caralho. Com a porra da mão bela de mil reais. Olha lá, ó. Nem o carro quis bater. Destrava, liga e sai correndo. Destrava ou trava, agora? Destrava. Ligou, sai correndo. Vai, 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 vai. Vai, senão vai cair o motor. Vai. Nossa, nem o buraco quis. Olha o Russo sofrendo. E é assim. E é esse o sofrimento que se tem pra ligar uma porra da mobilete de mil reais. Vamos mostrar a mobilete do Jeff, como que funciona? Ó. Simples, hein? Nossa, que dificuldade, hein? Novamente. Novamente, novamente. Olha só. Meu Deus do céu, que dificuldade, hein? Peraí, peraí. Tem mais. Agora essa aqui. Agora essa aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, mano. Ó, eu tive que puxar três vezes, hein? Ih, mano. Ih, mano. Ih. Ih, e essa aqui, e essa aqui? Vamos ver, vamos ver. Tem que ser na primeira, hein? Eita. Vamos ver, vamos ver. Funcionou. É isso aí. Deixa o likeão, comentarião, compartilhão e vamos ver agora. Ah, era só o afogador. Vai cair, não, gente. Falou, tchau. Deixa o like.